Vamos resolver o seguinte exercício de cálculo de áreas de figuras do plano como uma aplicação da integração. Calcula a área da figura do plano limitada pela curva y tangente x, o gráfico da função tangente, e o eixo x. E tal que o x está entre menos π sobre 3 e π sobre 4. O gráfico tem este aspecto, a região, nós vamos calcular a área. Esta curva aqui é o gráfico da tangente, e isto está a região entre esta curva e o eixo dos x, entre os extremos deste intervalo aqui. Para calcular, nós aplicamos a teoria que já foi apresentada, resumidamente, em outro vídeo neste canal. Observemos como o eixo x é dado pelo gráfico da função nula, a outra função é a tangente de x, então a área entre o gráfico é o integral do módulo da diferença entre as duas funções, no intervalo compreende a região que nós estamos interessados. Então, neste caso, é o integral de menos π sobre 3 a π sobre 4 do módulo da diferença entre a tangente e a função nula. No caso, é o módulo da tangente, e para calcular este integral, nós temos que separar, em dois casos, consoante os sinais da tangente. Temos que ver onde ela é negativa e onde ela é positiva. Como nós sabemos, a tangente, no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, é uma função que se anula em zero, é positiva de zero a π sobre 2 e é negativa de menos π sobre 2 a zero. Então, de menos π sobre 3 até zero, a tangente é negativa, e, portanto, o módulo da tangente é menos a tangente, e, de zero até π sobre 4, neste intervalo, a tangente é positiva, portanto, o módulo da tangente é tangente. Então, nós temos que calcular estes integrais e, para primitivar a tangente, conhecido, a primitiva da tangente é o logaritmo do cosseno, então, nós precisamos de, agora, substituir, aqui nesta função, substituir zero, o extremo superior, e subtrair o valor que nós obtemos substituindo o extremo inferior, menos π sobre 3, nesta função. A mesma coisa aqui, a mesma função, agora, com os extremos de zero e π sobre 4, substituímos π sobre 4 e, depois, subtraímos do valor em zero. Aqui está o cálculo detalhado, e o resultado final é 3 meios do logaritmo natural de 2.